Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar o seguinte pra vocês. O que é a profissão de economia? E mais do que isso, vamos fazer um jabá da minha querida escola. Por que fazer economia na Exalc? Acompanhe com a gente. Hoje nós temos aqui três professores do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc e USP. Ambos foram meus professores, pessoas com quais tenho extrema admiração. E são grandes amigos. Professor Carlos Baixa, professor Pedro Marques, ele que também foi meu orientador de mestrado e doutorado, e o professor Carlos Vian. E hoje nós vamos falar pra vocês e discutir principalmente o seguinte. Como funciona o curso de economia? E mais do que isso, qual a diferença entre economia e ciências econômicas? E por que fazer um curso de economia na Exalc? Pra começar, eu queria justamente começar a discussão pra vocês fazendo essa pergunta. Qual a diferença entre economia e ciências econômicas? Olá pessoal, respondendo a pergunta do Aroldo, economia na verdade é o objeto que é estudado pelas ciências econômicas. Economia é um conjunto de atividades produtivas, financeiras, comerciais, e um modo de produção em um lugar, em um dado momento. Então, a economia brasileira em 2018, comparada com a economia brasileira em 2017. E a ciências econômicas é a ciência que estuda o funcionamento da economia. No entanto, no Brasil, a gente usa de modo similar curso de ciências econômicas como curso de economia. Mas o que você vai estar cursando é ciências econômicas. Você vai ser um bacharel em ciências econômicas. Vai aprender teorias e métodos que lhe explica como funciona a economia. E falando em como funciona, como funciona o curso de economia? O curso de economia, ele vai formar um estudante para entender como funciona a economia hoje, voltando a sua formação, como é que ela foi formada ao longo do tempo, e a partir de como você entende ela hoje, como é que você vai poder projetá-la para o futuro. Então, na verdade, você tem três formações. Uma formação histórica de como é formada a economia. O professor Vian é professor de formação econômica do Brasil. De como funciona a economia hoje, que é a área que nós trabalhamos, com teoria macroeconômica, micro. Também o professor Vian apresenta com economia brasileira. E apresentamos modelos e métodos para projetar essa economia para o futuro. Como é que eu vou fazer ela crescer mais? Como é que eu vou fazer ela gerar mais emprego, gerar mais exportação, ter menos infração? Até aproveitar aí, professor Vian, como é que funciona essa relação no curso de economia entre métodos quantitativos e até a bagagem mais de formação econômica, olhando mais para o lado de humanas? Então, o aluno que está até pensando em fazer economia, será que é um curso muito mais voltado para exatas? É um curso muito mais para humanas? E como é que ele pondera isso? Então, Haroldo, o curso de economia é balanceado entre a teoria econômica, como o Baixa citou, e a parte de métodos quantitativos. Em métodos quantitativos, a gente inicia com a matemática aplicada à economia, que vai dar a base para que o aluno possa entender os modelos teóricos, que são estudados depois em macro e microeconomia. Há um estudo também de estatística, para que se tenha o ferramental necessário para analisar os dados macroeconômicos, os dados de inflação, os dados também setoriais de atividade da indústria, que são gerados no Brasil pelo IBGE, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e por pesquisas que são feitas por vários centros sobre atividade econômica. E aí, termina-se com a econometria, que é uma ferramenta que auxilia nos modelos, que são estruturados para se fazer as previsões econômicas, as simulações dos impactos de políticas públicas. Então, essas ferramentas se conjungam. Não adianta eu saber só os métodos quantitativos, se eu não tiver a teoria econômica e também a história econômica para ajudar na interpretação desses dados e na análise de por que aqueles dados estão se comportando de uma determinada maneira. financeira. Então, o balanço disso é uma coisa bem importante para o funcionamento e para a formação do aluno para ser um bom economista. Agora, outra pergunta que eu quero fazer, professor Pedro, é o seguinte, por que fazer o curso de Economia, na realidade, Ciências Econômicas, na Exalc? A Exalc, que é uma unidade da Universidade de São Paulo, que fica em Prescaba. Qual é o diferencial? Por que o aluno deve optar pelo curso de Ciências Econômicas aqui, professor? Bom, eu vou colocar dois aspectos importantes. O primeiro é a questão, o nosso curso, quando foi montado, ele cumpre as obrigações exigidas do profissional de Economia. Então, o que forma aqui, o que forma em São Paulo e outras escolas. Agora, qual é o grande diferencial nosso? Aqui dentro da Exalc, existe uma interação muito grande com a área de produção, com a engenharia agronômica. Então, os alunos nossos que vêm fazer Economia, e aqueles que desejam, que vão optar por isso, eles acabam se direcionando, mas voltando para algo em negócio, que hoje gera um terço da economia, gera muitos empregos. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem. Veja bem, se o aluno vier para cá e falar, eu quero ser um economista puro, ele vai ter aula com o Basta, vai ter aula com outros professores, e vai virar um economista puro, igual ele faria em São Paulo, na FEA, ou em outra boa faculdade. Agora, eu acho que o nosso principal vantagem é essa. E eu dou um exemplo, eu dou aula de derivativos agrícolas, trabalhar em bolsas. Então, o aluno que quiser entrar nessa área, aprender como é que funcionam os financiamentos agrícolas, como é que é uma mesa de operações, como é que a bolsa funciona, como é que funciona o contato futuro, como é que a bolsa do Chicago funciona, ele vai acabar fazendo conosco. E a nossa é uma das poucas escolas onde o aluno tem essa oportunidade de ver essa parte prática. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante que a gente não pode deixar, de dizer para vocês que vêm fazer o curso aqui na Exalc, pessoal, é a vivência. Aqui na escola, diferente de uma outra escola, uma cidade grande, onde você encontra o aluno na sala de aula, sai, cada um vai para um lado, e vai se ver só no outro dia. Não, aqui dentro, aqui na Exalc, você vem para cá, uma segurança, uma paz, um ambiente muito gostoso, aquele ambiente de patos no lago, a árvores. E assim, você vem aqui, assiste uma aula, sai para o intervalo, come um lanche, assiste outra aula, depois almoçar junto, depois da tarde tem outra aula, vai fazer o trabalho em grupo na biblioteca, vai se formando uma irmandade. Vocês teram uma ideia? Eu me formei aqui na Exalc, há 45 anos, fiz agora. Até hoje, o nosso grupo se comunica, nós temos um grupo no WhatsApp, se conversa. Pessoal, isso tem um impacto muito grande, chamado networking, são pessoas com quem você vai conviver, que vai te abrir oportunidades, e para quem você também vai mostrar oportunidades. Então, são esses dois aspectos. Eu acho que o aspecto técnico é muito importante, e esse aspecto emocional de networking, de formação de grupo também. O professor Vian, atualmente, ele é coordenador do curso de Ciências Econômicas da Exalc. Pensando nessas características que o professor Pedro colocou, Vian, eu também queria provocá-lo no seguinte, como é que funciona essa relação dos grupos de pesquisa e extensão que existem dentro da universidade, e que o aluno que faça o curso de Ciências Econômicas ele pode se aproveitar? Como é que ele pode olhar para isso como até um diferencial na formação dele? O nosso curso tem um diferencial bastante grande nessa questão de aplicação dos conhecimentos em atividades das mais variadas, seja em grupos de pesquisa, seja em grupos de extensão. Geralmente, o canal de entrada são duas disciplinas, que é um diferencial nosso, que são os estágios supervisionados, onde o aluno já começa a interagir com um professor, com outros estagiários que esse professor tem dentro de uma determinada linha de pesquisa, e posteriormente ele pode se engajar nesses grupos. E a gente tem grupos aí em todas as áreas de pesquisa importantes do departamento, áreas ligadas a meio ambiente, ligadas às análises dos grandes setores do agronegócio, como açúcar e álcool, papel e celulose. E tudo isso, o aluno já começa a desenvolver atividades em que ele aplica os conhecimentos, ele aprende a levantar informações, aprende a analisar, aprende a começar a fazer relatórios, interage com alunos de outros anos. Esses grupos também têm um caráter bastante importante na preparação e escolha, depois dos temas de monografia, que é o trabalho que os alunos têm que fazer no final do curso para terem o seu grau de bacharel. Então, acho que esse é um grande diferencial, porque a gente consegue, com isso, ter já uma simulação de muitas daquelas atividades que os economistas fazem quando estão no mercado. Aproveitando isso, quero provocar e perguntar aqui para o professor Pedro o seguinte, dentro desse diferencial, o professor tem uma característica muito forte, que é de trazer a iniciativa privada para dentro da universidade, ou fazer essa inter-relação. E como é que o aluno também pode ver essa relação público-privado, mais esse networking dentro do próprio curso, e como ele pode se aproveitar disso na Exau? Bom, aqui o Departamento de Economia, já há muitos anos, desde que eu entrei aqui, já faz 32 anos que eu entrei, nós nos aproximamos bastante do mercado empresarial. Então, hoje nós temos muita penetração, seja com a Bolsa de Mercadorias Futuros, seja com os bancos, as multinacionais. Então, é muito comum o aluno seguir esse caminho. Ele vai em um grupo de pesquisa, em um grupo de extensão, ele começa a trabalhar em uma empresa júnior, alguma coisa assim. Aí depois, um ex-aluno, precisa de alguém na empresa dele, vem procurar aqui dentro da Exau, que esse aluno acaba, que conheceu aqui, trabalhou aqui dentro, a gente recomenda para esse grupo, para esse ex-aluno, e assim o mundo continua. Então, é muito comum isso, e a gente não perde o contato. Essa semana mesmo, eu estava vendo aqui, entrou no meu face, um aluno que, eu vou ter, você é o farpado? Porque aqui na Exau chama-se muito pelos apelidos. Você é o farpado? Não, eu falo, sou só eu mesmo. Puxa vida, eu comecei a lembrar, ele há uns 25 anos atrás, ele precisava fazer o TCC dele, e ele queria ir para a ONU, trabalhar para um café, na ONU. E eu lembro que eu arrumei para ele fazer um curso lá em Paraná, em Curitiba, no Porto, daí ele foi para lá, de lá já nem veio para o Brasil, já ficou em uma multinacional, e aí ele estava me contando, dessa multinacional ele passou, agora ele estava no Quênia, e agora está indo para a Colômbia. Ficou internacional, trabalhando com café, que foi o produto que ele se especializou. Então, é assim, um dia desse também fui chamado para uma reunião, em uma multinacional, e a pessoa ia me falar, quando eu cheguei lá, ele falou, o professor é uma surpresa, me apresentou dois ex-alunos, estavam trabalhando com ele. Então, é legal esse contato que a gente tem com as empresas, esse caminho, o ex-aluno que sabe que a qualidade, porque a Exalc é uma grande peneira, a gente sabe que quem está aqui dentro é bom, modéstia à parte, é bom mesmo. Então, assim, o profissional que está lá fora, que se formou também, ele sabe que pode contar com essa matéria-prima, então ele vai recomendar, na hora de fazer a contratação, aquele pessoal que formou aqui, que nós podemos recomendar também. E assim o ciclo se repete e continua. Para a gente fechar, quero provocar agora o professor Baixa, ele com o seu poder de síntese, para nos dizer o seguinte, então, por que fazer economia, e mais do que por que fazer economia, por que fazer na Exalc, professor? Bom, primeiramente, como o professor Pedro já falou, é um curso de ciências econômicas, como qualquer outro, que você vai fazer numa escola de ponta. Com a vantagem adicional de trabalhar com agronegócio, que chega a um terço do PIB nacional. Como o professor Vian falou, nós temos toda uma associação, esta sala que traz para o aluno a vivência que ele vai ter no mercado de trabalho, dentro da escola. Então, não tem aqui aquela história que, ou aquela frase, que na universidade aprendia a teoria, e na vida a prática. Você aprende teoria e prática dentro da escola. E voltando àquele caráter que é fenomenal, que o professor Pedro falou. Aqui, você não vai ser um estudante isolado, você vai ser um amigo de alguém que no futuro vai estar trabalhando com você. Eu acho que esses são os três elementos que nos destacam em relação a outros cursos de ciências econômicas, inclusive dentro da Universidade de São Paulo. Para quem está nos assistindo, responde o seguinte, como é que funciona o ingresso? Se ele quiser entrar na Exalc, no curso de ciências econômicas, como é que funciona a seleção? Quais são os procedimentos para que ele possa se candidatar à vaga? Como o professor Pedro já falou, é uma universidade pública. Então, você não paga para estudar. E com um grande diferencial. Você vai ter ainda assistência médica, alimentação subsidiada e uma bela paisagem para apreciar o dia inteiro. Há duas formas de ingresso. Uma pelo FUVEST, você faz o vestibular da FUVEST e a outra via o ENEM. Então, você pode ter duas chances. Primeiro, se candidata via a FUVEST. Se por alguma razão ficou nervoso, não foi bem sucedido naquele dia, com a nota do ENEM, você ainda pode se candidatar ao curso. Então, são duas alternativas. FUVEST e via o ENEM. Esse vídeo foi motivado e provocado pelo Guilherme Cota. Ele que assiste o nosso canal e estava com grandes dúvidas, principalmente como funciona o curso de economia e por que fazer economia. E aí, aproveitei essa chamada e trouxe para cá três grandes mestres que contribuíram para a minha formação para falar um pouco para vocês sobre o curso. E mais do que isso, falar de um curso na Exalc. Galera, é isso. Agradeço aos três pela grande participação aqui conosco. Obrigado, valeu!